Olá, hoje é terça-feira, 22 de abril. E você acompanha a Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. Qual a sua opinião sobre a presença de animais em hospitais como parte no tratamento de pacientes? No programa de hoje, você confere uma entrevista sobre os benefícios da pet-terapia e sobre projetos de lei que pretendem regulamentar medidas a favor desse tipo de tratamento. Uma reportagem vai mostrar o trabalho voluntário realizado pela Associação Gaúcha de Atividade e Terapia Assistidas por Animais, a Ágata. No estúdio, a gente traz também informações sobre a campanha de vacinação contra a gripe, que começa hoje em todo o estado. E ainda nesta edição, você acompanha os detalhes da previsão do tempo para o Vale dos Sinos e para todo o estado. Eu sou Rodrigo de Oliveira. Eu sou Vaneciores. Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. Você já ouviu falar em terapia assistida por animais? Essa prática vem ganhando espaço por oferecer avanços nos quadros dos pacientes a partir da União de Profissionais da Saúde a pets-terapeutas. Para entender os benefícios que essa terapia pode trazer, a nossa equipe foi conhecer o trabalho voluntário realizado pela Associação Gaúcha de Atividade e Terapia Assistidas por Animais, a Ágata. Quem mostra os detalhes é a repórter Joyce Roirich. Um sorriso motivado por um simples contato. O relacionamento entre humanos e animais gera efeitos que vão além da brincadeira e são capazes de mexer com a saúde. A atividade ou terapia assistida por cães propõe interações que prometem trabalhar o tato e diminuir o estresse. A gente sabe que os animais despertam e possibilitam uma interação de carinho, de afeto, de comunicação com as pessoas, que é muito importante. A gente sabe que o corpo humano, o corpo, a mente, o ambiente, são todas coisas que estão interligadas. Essa questão do toque, do carinho, faz muito bem para o nosso sistema imunológico. Passar a mão no pelo, jogar a bolinha e fazer a escovação do cachorro são algumas das tarefas praticadas por Alisson. Eu dou comida para ele e tal. O que mais? Passa a mão neles, dou carinho neles e tal. E eles são carinhosos? São bem carinhosos. O estudante tem 15 anos e participa de um grupo que interage com cães terapeutas para desenvolver capacidades motoras e melhorar lesões cerebrais. Esses encontros são possíveis graças à iniciativa da Associação Gaúcha de Atividade e Terapia Assistidas por Animais, a Ágata. Em 2011, o grupo, que reúne profissionais da fisioterapia, psicologia e medicina veterinária, trouxe a técnica para perto dos gaúchos. A Ágata atende as crianças da Casa do Menino Jesus de Praga voluntariamente. As visitas com os cães são realizadas uma vez por mês e duram cerca de uma hora. O objetivo é promover uma melhora na qualidade de vida e na autoestima do paciente. Normalmente, são crianças e adolescentes que têm síndromes ou deficiências bastante graves, paralisia cerebral e outras deformidades, que as comprometem em algumas habilidades, em algumas funções. Então, o objetivo também do trabalho com os animais é proporcionar uma oportunidade de também poder desenvolver um pouco essas habilidades. As crianças ficam mais calmas depois do trabalho. As crianças ficam na expectativa, na ansiedade para descer, para a interação com os animais. Os animais, eles podem desenvolver nas crianças. Fazem toda uma questão do estímulo, da socialização. A criança tem a oportunidade de socializar com o cachorro e com a gente também, através da comunicação visual, das mãos. Além de tudo isso, o amor incondicional. O cachorro está ali entregue àquela criança, ele ama igual. Ele não vai diferenciar a criança, independentemente do que essa criança tenha. Ele vai estar ali igual. A inserção de animais em processos terapêuticos pode ocorrer de duas formas, né? A atividade assistida por animais e a terapia assistida por animais. As atividades, então, consistem em visita dos animais a instituições. Então, os animais vêm, visitam as crianças, interagem, né? Já a terapia é dentro de um processo terapêutico, onde cada profissional atua dentro da sua especialidade. Então, ele tem que ter objetivos específicos para o tratamento de cada paciente. Na atividade, os encontros normalmente são mensais. Na terapia, devem acontecer com mais frequência, já que os animais são parte integral do tratamento. A ágata atua apenas com cães. E para garantir a segurança dos pacientes, eles devem ter um perfil dócil, que seja bem receptivo ao assistido. Além de encontrar um cão adequado, é preciso achar um dono que aceite ser voluntário. A gente faz socializações mensais, né? Onde são realizados os cadastros dos voluntários e, posteriormente, estão realizadas essas avaliações, tanto do perfil do voluntário, quanto do perfil do cão terapêutico. A técnica ainda é nova no Brasil e, por isso, enfrenta alguns obstáculos. Ainda encontram-se resistências, principalmente em ambientes de saúde, postos de saúde, hospitais. Ainda há muita resistência para a inserção de animais nesses estabelecimentos. Mas, por outro lado, existem alguns hospitais, que nem o Albert Einstein em São Paulo, que já está aceitando a visita de animais, o trabalho da terapia com os animais. Mas quem já adotou a medida garante que é uma experiência benéfica e traz mudanças notáveis. E para as nossas crianças, que são crianças especiais, que são crianças com uma neurolesão, que são crianças prejudicadas na sua movimentação, para eles, o animalzinho vir até aqui e eles terem essa oportunidade de interagir com o animal, é fantástico. E quem quiser saber mais sobre o trabalho da Associação Gaúcha de Atividade e Terapia Assistida por Animais, a Ágata, pode acessar, então, o facebook.com.br agata rs. No próximo bloco, no estúdio, a gente dá sequência a esse tema e fala também sobre projetos de lei que pretendem regulamentar medidas a favor da terapia assistida por animais. É um instante só, a gente já volta.